Hoje nós estamos com o nosso joguinho aqui ó E hoje em dia nós estamos com o nosso King Talk Olha só É contra esse vilão, olha só Só que agora virou uma rainha Agora virou uma rainha agora Uh, quase me acertou Vai ser uma rainha agora Olha só Acertou, acertou a chãozinha Ah, acertou Acertou ela Não acredito, galera E quem acertou Acertou teu ovo aqui ó esse aqui é do amor Galera, voa! Tá enganado! Pum! Boa! Toma! Tá enganado! Tá enganado! Toma! 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 Não! 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 Toma! Não! Toma! 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 Pode fugir! Toma! 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 Você é amoroso? Ah, não conseguiu. Você é amoroso, não é? Terceiro Por que é que explode essas bobas aí? Sai daqui! Morreu. Agora ela já morreu. Aqui galera, consegui. Toma. Toma isso aqui também. Agora o amor. Agora o segundo. Foram paralisadas. Caraca, gente. Eu não estou conseguindo. Consegui. Toma isso. Fica sem controle. O que você me acertou? Como assim eu perdi? O que você me acertou? De novo. O que você me acertou? O que você me acertou? Quebrou. Eu sou tão boboes assim. Tô com a rainha. 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 Agora o segundo. Tô com a rainha. Tô com a rainha. Tô com a rainha. Não vai ser o canal. Agora vai pra cima. Vai para lá. Toma isso. E aí com a rainha. Não vai ser o canal. Agora a fonte do amor. Agora sim, eu tô atacando Atacar os dois Galera, pique Que azar Acertou, os dois me acertaram Não acredito Isso aqui não acertou ele Toma Agora ó, amor Toma, amor Não consigo destruir todos ao mesmo tempo Terceiro agora Acho que não vai me dar bem Acho que não vai me dar bem Olha, perdi Perdi de novo Ataca de novo Também de novo Também ataca porque ele é inimigo Ele é inimigo É nada legal Vem me atacar aqui Ele errou Porque erraram já Aqui é a rainha A rainha nunca tira sua coroa Dá pra até mudar de novo Os personagens também Do rei bicho Eu chamo de rei bicho O vermelho Só que essa aqui é a rainha A rainha A rainha Agora é a rainha Aqui Pessoal Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu já tinha falado Não esqueça de se inscrever No meu canal E clique no sininho De notificação Para você não perder nenhum vídeo Beleza Então tchau pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau